Uma boa notícia aqui na Hora da Saúde, o Centro Infantil Dr. Boldrini de Campinas passou a contar com um novo aliado no combate a tumores no cérebro. Um equipamento capaz de fazer diagnóstico mais preciso vai ser usado pela primeira vez no mundo em procedimento contra câncer infantil. Um diagnóstico preciso é fundamental para a cura de qualquer doença. Quando falamos então de tumores no cérebro, a identificação prévia é ainda mais importante para desenvolver terapias e cura. Pensando nisso, o Centro Infantil Boldrini, referência internacional no tratamento de câncer infantil, começa a utilizar esse novo equipamento, o espectrômetro de massa. Capaz de fazer análises em nível molecular de tumores, o aparelho permite diagnóstico mais preciso, trazendo muitos benefícios aos pacientes. Permite que o cirurgião tire essencialmente todo o tumor, é isso que ele pretende, que ele busca na cirurgia, mas só o tecido tumoral, poupando o máximo o tecido normal, o tecido não neoplásico. Com isso, há um grande reflexo numa diminuição da morbidade e da mortalidade do paciente. A análise acontece ainda durante a cirurgia. Depois da retirada do tumor, uma pequena amostra do tecido do local é retirada. Aí entra em ação o espectrômetro. O tecido é colocado na fonte e passa pela análise que consegue identificar se ainda há tumor no local, necrose ou se já é tecido saudável. Dessa forma, o médico consegue ter um diagnóstico se precisa continuar a intervenção ou não. O uso do equipamento para adultos demonstra uma eficácia de mais de 97%. O método convencional, usado atualmente, a microscopia óptica tem suas limitações. Em 30% dos casos, geram discordância entre os neuropatologistas. O Centro Infantil Boldrini será o primeiro do mundo a usar o espectrômetro para o diagnóstico de câncer cerebral em crianças. Nessa primeira etapa, será criado um banco de dados, que no futuro tem o objetivo de beneficiar todo o sistema de saúde brasileiro. O espectrômetro mais os insumos tiveram um custo de R$ 1,5 milhão, vindos do Ministério da Saúde. A primeira cirurgia em que o espectrômetro será usado acontece nesta quarta-feira. Até a conclusão das pesquisas, os dois métodos de análise serão utilizados. O espectrômetro promete trazer uma eficácia maior e um grande passo no diagnóstico de câncer. Com a análise do banco de dados, você então pretende construir, através da estatística, verificar o grau de precisão que o aparelho tem. Imagina quanto isso não pode auxiliar o cirurgião no momento da cirurgia.